Essa pedra aqui não é uma pedra, é um material de alta tecnologia, ultra resistente, né? Ela não fica nada, não mancha, põe até fogo em cima Ah, Maria Braga Eu não fiz o teste ainda E não precisa, se o fabricante já fez, tá maneiro Vai, vou tentar E aí agora eu vou tirar isso daqui Eu queria um negocinho desse aqui molhado A Maria conseguiu estragar a bancada que não estraga Não, gente, não vou estragar coisa nenhuma Ela não fica nada, não mancha É, essa mesa aí ela comprou na Renner Tá metendo essa, comprou na liquidação da Leroy Merlin E tá metendo toda essa bronquinha aí na mesa importada, não Material de alta tecnologia Não, é mesa importada que não sei o que Tecnologia japonesa Isso é um pau a pique Feito de cimento, essa porcaria dessa mesa ridícula Não vale nada isso daí Sabe onde vende muito isso daí? Na Shopee Comprou o iPhone aí na Shopee Ah, 4K É material barato Não, gente, não vou estragar coisa nenhuma É verdade Olha, manchou que nunca mais sai isso daí Nem com lavagem a jato Essa porcaria dessa mesa da G Mas é o seguinte, deixa eu te dar um conselho Pega essa mesa que você comprou aí Bota no Mercado Livre Bota na Olhos Despacha Dá um fim nessa porcaria aí Despeja, despeja Finge que não existiu Ah, finge que não aconteceu Bola pra frente Bota na Olhos